Olá, tudo bem? No vídeo de hoje vou falar sobre dois chás para dormir, os amiguinhos do sono. Se você ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva, clique no sininho para ser avisado toda vez que tiver vídeo novo. Quais os remédios naturais, fitoterápicos ou substâncias não medicamentosas que podemos utilizar para ajudar na melhora e na qualidade do sono? Desde o século XVII, século XVIII, a medicina fitoterápica é bastante utilizada. E hoje em dia, como os remédios para dormir podem dar muitos efeitos colaterais e alguns, inclusive, causar dependência, muitas pessoas têm utilizado essas substâncias fitoterápicas baseadas em ervas para estar ajudando na qualidade do sono e diminuindo os sintomas de estresse, de ansiedade, a correria do dia a dia. Vou falar de dois chás que têm evidências científicas que ajudam na melhora e na qualidade do sono. O primeiro deles é a camomila. Quem nunca ouviu falar no chazinho de camomila? Então, a matricária recrutida, que é o nome científico, ela tem vários componentes bioativos, mas um deles é essencial, que é a apigenina. A apigenina, aparentemente, não se sabe o certo, mas ela atua modulando o GABA. O GABA, ele tem efeitos inibitórios no sistema nervoso. É como se desligasse o sistema nervoso, ajudando no relaxamento e no desligamento do sistema de alerta. E para fazer o chá, você vai utilizar o extrato seco, de duas a três colheres de extrato seco, para 150 ml de água fervida. Então, você pega lá uma caneca, uma xícara, coloca de duas a três colheres do extrato seco de camomila e adiciona água. Deixa ali por cinco a oito minutos, depois coa e pode tomar de 30 a uma hora antes de ir deitar. Você pode tomar também durante o dia, de duas a três xícaras. Talvez você tenha uma leve sonorência, mas nada que atrapalhe o seu dia a dia. O segundo chá é a passiflora. Passiflora encarnata. Passiflora tem várias propriedades nas folhas, no caule e nas flores do maracujá. Se você quiser saber mais sobre o maracujá, se realmente ele tem efeitos calmantes, como comprar, aqui no canal tem vídeo que fala sobre o maracujá. Depois, assista lá que você vai gostar. A passiflora, ela ajuda para iniciar o sono mais rápido, para ter um início mais rápido e para ter um efeito mais prolongado, um efeito mais profundo. Então, você também vai utilizar de duas a três colheres do extrato seco de passiflora para 100 ml de água. Então, você pega lá uma xícara, uma caneca, coloca de duas a três colheres do extrato seco e adiciona água. Tampa, sempre é recomendado para que você tampe o chá, para manter, para preservar as propriedades sedativas e ansiolíticas da passiflora. Então, deixa tampado por 10 minutos, depois coa e pode tomar. Você também pode tomar durante o dia, de duas a três xícaras do chá de passiflora. Uma outra dica bem legal é cuidado com a temperatura que você toma esse chá, tanto o de camomila quanto o de passiflora. Ele não pode estar muito quente, que chegue a queimar o sol da boca ou a língua, porque isso vai fazer com que, automaticamente, ligue o sistema de alerta. E é esse sistema que nós queremos que ele desligue para que o sono venha com maior facilidade. Esse foi o vídeo de hoje, falei sobre dois chás para dormir. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo e compartilhe. Ou envie para algum amigo, algum familiar que sofre com insônia ou tem dificuldades para dormir. Até mais!